Olá pessoal do Diário de Viagem, eu sou a Larissa Cristine, estou passando para informar que o caminhão tombou no quilômetro 225, entre o quilômetro 225 e o quilômetro 227, entre Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. Nesse sábado, não volto assim das 4 horas, eu estava passando e aí eu pude filmar, quando o caminhão já estava debaixo desse barranho, as pessoas que estavam no local, ninguém se feriu, foi um milagre de Deus. E eu não sei mais informações, eu procurei na internet, mas aparentemente não disseram esse fato. Tá, BR-116, 225 ou 227, entre Jaguaribe e Caldeiro do Norte, Ceará, ok, em direção à Fortaleza, sábado 28. Quem puder comentar alguma coisa, por favor, comente aí. Alguma informação, alguma notícia. Obrigada, é isso.